Bem-vindo. Começa agora mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o Alexandre Soares. No programa de hoje, mulheres da Arábia Saudita já podem conduzir. Na Venezuela, há dificuldade em punir violações dos direitos humanos. No final, a participação de António Guterres num encontro da comunidade portuguesa aqui nos Estados Unidos e ainda o Dia do Marinheiro. Começamos com a notícia de que as mulheres da Arábia Saudita já não estão proibidas de conduzir. A notícia foi bem recebida pelo secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres espera que a mudança crie novas oportunidades para as mulheres do país. O fim da proibição começou a valer neste domingo. Em comunicado, Guterres aproveitou para prestar tributo às mulheres da Arábia Saudita pelos seus esforços em conquistar este marco legal tão importante. O chefe da ONU acredita que ter mulheres ao volante vai ajudar à sua mobilidade econômica e social, além de contribuir para o desenvolvimento do país. Passamos agora para a Venezuela, onde um novo relatório diz que há um fracasso em punir abusos. A pesquisa afirma que as autoridades venezuelanas têm muitas dificuldades em fazer os responsáveis por violações graves dos direitos humanos prestar contas. A reportagem é a de Eleutério Guevane. De acordo com a publicação apresentada em Genebra, pelo menos 505 pessoas foram assassinadas pelas forças de segurança nas que foram conhecidas como Operações de Libertação do Povo ou LPs. O relatório contém ainda relatos de testemunhas apontando para um padrão de invasões a bairros pobres que foram feitas para prender criminosos sem um mandado judicial. A porta-voz do escritório, Ravina Shamshadani, disse que outras ações incluem assassinatos de jovens que se encaixassem nesse perfil, em alguns casos, em suas casas. A alteração das forças, segundo a porta-voz, era alterar o cenário para que essas mortes parecessem ter ocorrido numa troca de tiros. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Ainda segundo o relatório, mais de 350 funcionários de segurança estão a ser investigados em relação a estes crimes. E vamos agora a Washington, aqui nos Estados Unidos, onde António Guterres participou na Primeira Cimeira da Palcos, uma organização da comunidade portuguesa. No seu discurso, Guterres criticou os países que usam os imigrantes como bodes expiatórios e alertou para os perigos do que ele chamou tempos difíceis. António Guterres elogiou Portugal, um país onde uma campanha contra a imigração nunca pôs alguém no poder e afirmou-se muito orgulhoso disso. O encontro reuniu mais de 300 portugueses de sucesso. Segundo a Palcos, já mais de 100 portugueses iluso-americanos eleitos nos Estados Unidos. Também em Washington, o chefe das Nações Unidas encontrou-se com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. Falamos agora sobre o Dia do Marinheiro, que se marca nesta segunda-feira. O tema deste ano é o bem-estar destes profissionais, sobretudo saúde mental. O objetivo da campanha é divulgar estratégias para reduzir o stress e melhorar outros fatores que prejudicam a sua saúde. ONU dá como exemplo de boas práticas o pagamento regular de salários, melhores regras de licença em terra e mais legislação sobre segurança. O secretário-geral da Organização Marítima Internacional, Kitak Lim, diz que os marinheiros têm um trabalho difícil e desafiante. Segundo ele, mudanças simples, como internet nas embarcações e um local para fazer exercício, fazem toda a diferença. O Dia do Marinheiro é marcado todos os anos, desde 2010, para reconhecer o contributo destes homens e mulheres para a sociedade mundial. O Destaque ONU News está a terminar. Pode acompanhar estas e outras notícias no nosso site e nas nossas redes sociais. Hoje, damos destaque a matérias sobre discriminação contra mulheres e uma nova estratégia de combate à crise de opiáceos. Na nossa página do YouTube, pode ver o Jornal da ONU no rádio, que hoje é apresentado por Leda Letra. Enviamos um abraço para os nossos seguidores em Madrid, Espanha, e em Marrakech, Marrocos. Os dois países jogam esta segunda-feira o seu último jogo da fase de grupos do Campeonato Mundial de Futebol. Até breve.